Acredite é que oitteliano Aham Ainda no centro De 안elle 1 e 2 Seu cachorro é a terra E os cachorro Isso Neto Olha aqui Essa terra é branca Há um exame que antes se deu à viestes Amém sobretudo esse deadorque em burial? História nunca foi feita Nós cumpridamos my blood É isso é o carrinho pra beleza cafe architecturas Eu não tenho mais um exame que eu te escurei é tudo porque como se enganse é moro Não os garoteis me mathematically Eu nem sei que Kurz diz muitos carコrets em casa eu tenho que saber tu tens que comprar tu tens que vender eu vou ter um teste o teste é que tu não meufra PERS NOSA JEMEMS NOSA JEMES NOSA JEMES NOSA JEMES NOSA JEMES NOSA JEMES Mógo